Messias, como foi a sensação de marcar seu primeiro gol desde o retorno ao clube? Olha, foi uma sensação maravilhosa, marcar é sempre muito bom, mas fiquei muito feliz mais pela vitória do que pelo gol, porque se o gol viesse numa situação ruim, também não seria tão festejado, e como foi um gol e a gente saiu com a vitória ainda, isso foi muito importante, então eu dou muito mais valor aos três pontos que a equipe conquistou do que ao gol propriamente dito. Tanto você quanto o Bowerman têm mostrado uma solidez defensiva e ajudado o time ofensivamente também. Como vem sendo as conversas entre vocês nesse momento de apoio ao ataque? Olha, eu e o Bowerman a gente concentra junto, então a gente já tem essa afinidade, então a gente já vai comunicando, a gente até brinca, hoje eu vou fazer um gol, ele brinca também, vou também fazer e tal, então isso gera uma confiança entre a gente e os treinamentos, claro, a gente treina muito bola parada, a gente sabe onde tem que se movimentar, a comissão nos passa onde são os pontos frágeis das equipes adversárias e a gente tenta atacar esses espaços e estamos sendo felizes em marcar gols, eu fiz um gol, o Bowerman fez um, o Rodolfo fez um gol de bola parada também, então a bola parada vem ajudando bastante a nossa equipe, e espero que continue ajudando, como os gols teoricamente ditos, normais também. Agora serão alguns jogos seguidos fora de casa, o que acha que ainda pode ser evoluído para manter o bom momento nesses compromissos como visitante? Olha, eu falo que todo time de alto rendimento, todo atleta de alto rendimento, tem que estar em constante evolução, né? Nosso time vem no acrescente, vem bem no campeonato, e a gente tem que continuar evoluindo para continuar pontuando, continuar bem na competição, porque se a gente parar de evoluir, a gente estagna onde a gente está e até é capaz de regredir. Então tem que ter a cabeça focada em evoluir sempre, para continuar vencendo, continuar pontuando, são dois jogos difíceis fora de casa, e nossa equipe está concentrada, está bem focada no que quer, e acredito que a gente vai para esses compromissos fora de casa, bem focado no que a gente quer, e se Deus quiser, sairemos de lá com a vitória. Para você, agora uma pergunta do Daniel Ottonio, do Tempo. Mas é mais difícil do que ter chegado no G4, será se manter-se no grupo? Olha, é como o Lisca fala, todo grupo fala, na verdade, né? A competição da Série B é uma competição a longo prazo, então a gente tem que se manter constante. Claro que é importante a gente estar no G4 agora, muito importante, para a confiança da equipe, tudo, mas o mais importante é estar no G4 depois da última rodada, quando acabar o campeonato, entendeu? Então, o que a gente conversa sempre é estar na briga ali na frente, claro que o nosso princípio é estar no G4, é estar na liderança, se possível, mas o nosso objetivo é subir. Então, a gente tem que se manter no bloco da frente, tem que se manter firme ali, nossa intenção é se manter no G4, se manter ali na frente, para chegar no final, quando acabar o campeonato, a gente está entre os quatro, está entre os times que vão ter o acesso, e se possível, campeão, que eu tive o gostinho já de ser campeão, e é uma sensação maravilhosa, e desejo muito repetir isso para mim, para todos os meus companheiros e para a torcida americana, que merece muito. Ainda as perguntas do Daniel Ottoni, quais os maiores méritos na campanha atual do América? Olha, como eu acabei de dizer, os maiores méritos nessa atual campanha do América, que está apenas no começo, é a constância. O nosso time vem sendo bastante efetivo no que faz, bem constante, bem ciente do que está fazendo. Então, eu parabenizo o grupo por essa concentração, por essa constância que a gente vem tendo nos jogos. E como eu disse, é muito cedo para falar de título, para falar de acesso, mas não cedo demais para falar que a gente tem que estar ali na frente, tem que brigar pelo pelotão da frente, que é o objetivo do clube. Muita gente fala, é começo de campeonato, é começo de campeonato, mas é no começo de campeonato que se define muita coisa. Se a gente deixar para correr atrás desses pontos, só no final pode ser tarde demais. Então, a gente tem que dar valor onde a gente está hoje, continuar concentrado, e dizer para todos que acompanham o América que a gente vai fazer de tudo para brigá-la na frente um ano inteiro, e se Deus quiser conseguir os objetivos do clube. Para fechar, acredita que os adversários vão se fechar ainda mais nos jogos contra o América a partir de agora? Acredito que há clubes que sim, e acredito que há clubes que vão jogar de igual para igual com o América, entendeu? Então, a gente está preparado para qualquer tipo de situação, para qualquer tipo de eventualidade que tenha nos jogos, se o time for mais fechado, se o time for mais ofensivo. Então, a gente está preparado, a gente é bem treinado, a gente é bem trabalhado para jogar qualquer tipo de jogo e buscar a vitória sempre. E aí E aí Obrigado.